Gracinha, a Gracinha está aqui se preparando para arrumar a areia. Bora lá Gracinha. Bora lá Gracinha, bora lá Gracinha. Isso Gracinha. Se essa areia ficar no meio da rua, você vai passar frescando. Por isso que eu tenho que tirar do meio da rua. É isso. Pega a parte e começa a fazer... Junte a areia e pode tirar da rua. Aqui é a sua rua. Lá está a rua da sua casa. Eu estou rica, ganhei a rua. Ganhou a rua. É a rua da graça. Eu ganhei a rua, estou rica. Rua da graça. Valeu Gracinha. Dá um beijo aí Gracinha. Beijo.